Voltamos com mais um super babado. Neymar recebe visita de Bruna Marquezine após Biancardi deixar a mansão dele lá em Paris. Vamos entender tudo isso agora mesmo. Mas antes, se você é um fã do casal Brumar, deixa sua nota pra eles de 0 a 10 aqui embaixo nos comentários. E se é novo por aqui, se inscreve no canal e aperta o dedo no like pra não perder nenhuma novidade. É gente, a notícia que vem movimentando as redes sociais continua ligada ao nome de Neymar. O craque do Paris Saint-Germain recebeu a companhia de sua namorada Bruna Biancardi durante a sua recuperação em Paris. Após ter sido submetido a uma cirurgia no tornozelo direito no último dia 10 no Catar, o jogador voltou pra capital francesa pra seguir com o tratamento. Neymar se lesionou em fevereiro durante uma partida contra o Lille e vai ficar afastado dos gramados por um período estimado de 3 a 4 meses. O jogador compartilhou nas redes sociais uma foto do seu pé engessado após a cirurgia em Dubai. A influenciadora digital Bruna Biancardi, que já havia estado em Paris no início de fevereiro pra comemorar o aniversário do Neymar, retornou à cidade pra fazer companhia a ele durante a recuperação. Ela compartilhou em suas redes sociais um momento fofo dos dois juntos nesse domingo. Apesar do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi ter sido alvo de várias críticas por parte de muitos fãs, a presença da influenciadora ao lado do jogador durante sua recuperação acabou agitando a web. Mas os babados só estão começando. Preparem seus corações, fãs de Neymar, porque as redes sociais estão pegando fogo com a notícia de que o jogador acabou recebendo a visita da ex-namorada, a linda Bruna Marquezine. Após a saída de sua atual companheira, Bruna Biancardi, da mansão em Paris, as coisas tomaram rumos diferentes. E pelo que tudo indica, o clima entre Neymar e Marquezine foi nada menos do que romântico, deixando os fãs ainda mais animados e esperançosos. Apesar de terem terminado o relacionamento algumas vezes, Neymar e Marquezine sempre mantiveram uma relação de amizade e muito carinho mútuo. E agora, gente, com essa suposta visita da atriz pro Neymar, durante a sua recuperação após a cirurgia no tornozelo direito, os fãs ficaram com o coração quente e muitas expectativas vêm à tona. Será que o nosso casal favorito tá dando uma nova chance pra esse amor? Ou será que o Neymar e a Bruna Biancardi vão permanecer juntos após essa recuperação do Neymar? Será que o casal Brumar pode voltar um dia? Deixa suas opiniões aqui nos comentários e continuar na torcida pra que eles realmente encontrem a felicidade na vida deles. Até o momento, nenhum deles confirmou esses rumores dos fãs.